Agora vamos conhecer mais um projeto do quadro Minha Escola é Nota 10. A nossa equipe foi até o Centro de Educação Infantil da FASC, Ângelo Félix Surgione, para mostrar uma iniciativa que leva a conscientização ambiental para crianças com o foco de reduzir, reutilizar e reciclar. O poder de ensinar de uma forma lúdica e ainda mergulhar na imaginação. Essas são algumas das características do projeto Por um Mundo Mais Verde, que tem sido aplicado por três professoras aos pequenos alunos do Centro de Educação Infantil à FASC, Ângelo Félix Surgione. Pensando no futuro, o objetivo é buscar o equilíbrio entre o homem e a natureza. A sustentabilidade do nosso planeta é necessária. Então, você só consegue adultos educados se você começar desde a educação infantil, senão não tem como. Na nossa perspectiva de ensinamento, de educação, é isso. A natureza necessita de homens e mulheres adultos com consciência. A gente queria desconstruir esse pensamento de que a criança precisa estar dentro de uma sala de aula para aprender. E como a gente tem um espaço bem amplo aqui no CI, a gente une o útil ao agradável. Nós pensamos assim, poxa, a gente tem um espaço que a gente pode, além de a criança aprender e brincar, a gente consegue envolver ali os campos de experiências. As atividades proporcionam conhecimento e conscientização ambiental, envolvendo os elementos da natureza, além de ensinar os princípios dos três R's, reduzir, reutilizar e reciclar. Cada criança vem com uma ideia diferente, então a gente trabalha em cima das ideias das crianças. Nunca é a mesma atividade, nunca é igual, porque todos os dias é um novo dia, é um novo amanhecer. E o momento mais aguardado é o de ir para o pátio da escola e literalmente pôr a mão na massa. É hora de colocar a imaginação para trabalhar. Em pouco tempo, folhas misturadas com argila e algumas sementes se transformam em um leão, ou até mesmo um tubarão. O campo imaginário chega também à cozinha. Materiais recicláveis, como potes e tampinhas, se transformam em pizza ou em um robô. Eu coloquei o palito aqui, coloquei o palito aqui para a sua cabeça. E aí? Coloquei em cima. O robô mal. Mas o arco, minha alzinha, não tá quente. Um coelho. Um coelho? Como é que você fez o coelho? Eu fiz um coelho. Um coelho. O que você usou para fazer um coelho? Uma madeira. E mais o que? Uma planta. O que você fez? Uma rocha de doce. E como é que é? Explica para mim. Assim. Doce. Que eu já estou colocando aqui dentro. O projeto está apenas no início, tem menos de um mês. E há muitas atividades como estas a serem aplicadas ainda. Mas apesar de estar apenas no início, os resultados já começaram a aparecer. Estamos, eu acho que na terceira semana do projeto. E a gente já, nós estamos bem felizes, né? Porque a gente já está tendo, está vendo o resultado. As crianças vêm contando relatos de casa. Que, ah, pro, meu pai estava lavando o carro e deixou a torneira aberta. E eu pedi para ele desligar. E, pro, a gente tem que tomar banho todos os dias. Porque daí a gente fala muito em economizar, em reduzir. E, gratificante, bem prazeroso, porque é um tema que foge da sala de aula, do papel. A gente usa materiais alternativos, né? Tem contato com a natureza, contato na rua. Então, é um tema bastante atrativo aos olhos deles. E, assim, ó, quando a gente apresentou o tema, a gente pensou no projeto, apresentou o tema para eles. Demonstraram muito interesse. O CI conta com 108 crianças de até 4 anos, divididas em 6 turmas. Assim como o projeto por um mundo mais verde, que é trabalhado no grupo 4, no segundo semestre, outros temas são aplicados nas demais turmas. Todas as turmas, elas fazem seus projetos novamente para trabalhar até outubro. São três meses de projeto. De agosto a outubro. Minha escola é nota 10!